Fala, criatura do Mundo de Geografia! Aqui mais um vídeo do professor Giba, pra você, assinante do Mundo Edu, pra você que está nos assistindo aí na sua casa, estudando para o Enem, estudando para a prova que você tem amanhã na escola, estudando para algum vestibular, pra você que a gente faz o Mundo Edu. É pra te ajudar com todos os conteúdos possíveis de história, geografia, física, química, pra que você arrebente nas provas, pra que você seja o cara do topo do Enem. Um, dois, três, quá! Criatura, hoje nós vamos falar sobre globalização. Não, não, não! Isso não é globalização! O que a gente precisa saber sobre a globalização, minha gente? Nós vivemos hoje numa aldeia global, você está me assistindo pela internet! Sim! Está me assistindo pela internet! E através de que eu chego na sua casa? Através do que que eu estou chegando no seu celular? Estou chegando no seu computador? Olha só esse rosto lindo no seu computador! Como é que eu estou chegando aí? Eu estou chegando através de uma indensa rede de cabos, estruturas físicas que fazem com que o mundo esteja conectado. Não todo mundo, é verdade, mas grande parte do mundo, sobretudo nos países e regiões mais desenvolvidas do planeta. E a gente vai chamar isso de fixos. As estruturas fixas. E nós vamos ter um grande fluxo de informações através dessas estruturas. Eu não posso querer que um país que não tenha uma rede de cabos de fibra ótica muito densa, que não tenha uma capacidade de transmissão de informações muito grande, eu não posso querer que esse país seja rico, eu não posso querer que esse país tenha bolsas de valores, que tenha ações nas bolsas de valores, eu não posso querer que esse país seja um polo econômico da atualidade. Atualmente nós vivemos em um mundo que a gente pode dizer que é uma aldeia global. Como assim aldeia global? Na verdade, cada vez mais a gente tem distâncias mais curtas. Se eu fosse criar uma definição do que é aldeia global, eu diria que é a redução relativa das distâncias geográficas em razão dos avanços tecnológicos das telecomunicações e dos transportes. Hã? É? Isso mesmo, criatura, uma redução relativa das distâncias geográficas em razão dos avanços nas telecomunicações e nos transportes. O mundo é uma aldeia. E se eu tenho acesso a telecomunicações e transportes, o mundo é cada vez mais uma aldeia. Como assim redução das distâncias? Você deve pensar, eu moro a tantos quilômetros da casa da minha avó. Eu levo tantos minutos até a casa da minha avó. Embora eu tenha celular, embora eu tenha televisão, embora eu tenha computador, internet, a casa da minha avó e a minha casa não estão mais próximas. Porém, minha gente, nós devemos pensar que antes, para falar com a sua avó, você deveria ir à casa da sua avó. E hoje as pessoas estão mais próximas. A distância até a sua avó, provavelmente, seja pegar o telefone no seu bolso. Deu saudade da avó? Pode ligar para a avó. Mas depois que o vídeo terminar. Alô, vó! Tô reprovado, vó tô reprovado, vó tô reprovado. É nota ruim, eu tô lascado. Cada vez mais nós temos as pessoas com o mundo nas mãos. Sim, não o mundo literalmente, mas todas as informações possíveis e imagináveis na mão. Através do computador, através do celular, através dessa rede extremamente densa de cabos submarinos, de cabos subterrâneos, de satélites e inúmeras estações de transmissão de dados. Nós temos que entender que hoje nós podemos estudar para a prova que você tem amanhã com videoaulas. Sério? De um professor que talvez você não saiba onde ele está. Que você não sabe que espaço é esse. Você não sabe em que cidade eu estou. Você não sabe em que estado eu estou. Talvez você esteja em um estado totalmente diferente do meu. Talvez você esteja no apartamento no lado do meu. Eu não sei. Você não sabe. Mas nós estamos próximos. Esse é o Giba que está dizendo. Sim, nós estamos próximos. E você, assinante do Mundo Edu, Você está próximo de mim que nem sabe onde eu moro de uma forma, talvez, mais intensa do que está próximo de alguns parentes seus que você conhece desde a sua infância. Isso porque o mundo, na verdade, é uma aldeia. E através dessas formas de telecomunicações eu posso realmente estar muito próximo de você. Você tem que saber que se chegar mais perto eu não vou te largar. Criatura, eu quero que você lembre que a globalização tem duas faces. Duas faces bem nítidas, extremamente interligadas. Existe uma globalização que é cultural. E existe uma globalização que é econômica. Na verdade, a globalização cultural é a formação de uma cultura global. Muitas vezes a gente escuta sobre a tal cultura global e não sabe o que é isso. Parece que a cultura global é, na verdade, uma coisa para todas as pessoas de maneira homogênea. Mas não. A gente sabe que, na verdade, isso que a gente chama de cultura global nada mais é do que hábito e costume de um país que não é o seu. Ou seja, é a imposição de hábitos e costumes ocidentais. Mais ainda, são hábitos e costumes americanos, norte-americanos e europeus. Você pode pensar, não, Giba, eu não tenho esses hábitos. E o que é internet mesmo? Internet? E o que é esse seu tênis de marca? De onde é que veio esse tênis, filho? Vem aí, meu senhor. Não, não, tu perdeu. Bora, bora, bora. E o que é essa língua europeia que eu estou falando? Sim, nós temos aí hábitos ocidentais. E a gente pode chamar esses hábitos ocidentais de American Way of Life. O modo americano de vida. Que nada mais é do que a sociedade de consumo. E se eu entendo por sociedade de consumo, eu tenho, na verdade, um processo econômico. E aqui eu tenho a face econômica. Eu tenho a face cultural e a face econômica. Na verdade, eu crio uma face cultural para consolidar a face econômica. Hã? Como? Exatamente. Eu posso te vender uma coisa de duas formas. Uma é te oferecendo o produto. A outra é criando em você a necessidade de comprar esse produto. Sell me this pen. Por exemplo, eu poderia vender para você este produto. Sim, este produto. Como eu venderia ele para você? Eu diria que ele é uma pá da indústria brasileira da cor preta que serve para juntar lixo, serve para comer e é um ótimo chaveiro. Você põe a sua chave aqui e dificilmente vai perder a sua chave. lindo, né? Isso é incrível. Provavelmente você não vai querer comprar esse produto. Mas eu posso criar em você a necessidade de comprar esse produto. Está vendo esse produto? Lindo, né? É o chaveiro do Neymar. Se eu disser que esse aqui é o chaveiro do Neymar, se você enxergar o Neymar utilizando este chaveiro, se você enxergar o Thiago Lacerda comendo num restaurante com esse equipamento, ou se você enxergar o Cristiano Ronaldo arrumando o seu cabelo com este equipamento, automaticamente ele passou a ganhar um valor que ele não tinha. Culturalmente ele passou a valer mais e as pessoas vão comprá-lo. Aí você pode pensar quem compraria uma pazinha de lixo para ser chaveiro? Quem arrumaria o cabelo com uma pazinha de lixo? Se o Cristiano Ronaldo arrumasse, e eu tivesse cabelo, eu compraria. Cara, se cabelo fosse importante não nascia na bunda. Não é assim que acontece com a moda? Sim, é exatamente assim que acontece com a moda. Você parou para pensar em roupas? Vamos falar por exemplo, já que eu citei Neymar, que eu citei Cristiano Ronaldo, camisetas de futebol. Qual é a função de uma camiseta de futebol? É que um time se diferencie do outro. Qual é a função da camiseta reserva de um time? É que quando a camisa de um time é igual ou parecida com a do outro, você usa uma segunda camiseta. Qual é a função da terceira camiseta do time? E da camiseta de treino? E da camiseta de passeio? E de comissão técnica? E a camiseta retrô? Vender. Exatamente isso. É vender. E por que que no ano que vem a camiseta muda totalmente? Vou falar uma coisa para você. Uma previsão. No ano que vem a camiseta do Flamengo será diferente. Ela terá listras pretas e vermelhas. Vou falar mais. A camiseta do Palmeiras no ano que vem será verde. A do Cruzeiro azul, a do Internacional vermelha, a do Grêmio terá três cores. Azul, preto e branco. É sério? Eu não sou nenhum vidente. No ano que vem as camisetas serão completamente diferentes e iguais. Mas se você for no jogo do seu time hoje com a camiseta do ano passado todo mundo sabe que você não comprou essa camiseta recentemente. Se ela for de três anos atrás todo mundo sabe que há algum tempo você já não compra. Se ela for de dez anos atrás você não vale tanto quanto o sujeito sentado no seu lado com a camiseta comprada ontem. Não vale tanto quanto uma pessoa com uma marca gigante numa camiseta? Sim, porque eu pago muito dinheiro para estampar marcas gigantes. Eu pago muito dinheiro para me transformar numa placa. E se eu pago muito dinheiro eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho muito dinheiro que eu valho bastante numa sociedade de consumo porque culturalmente as pessoas aceitam quem tem maior capacidade de consumo e a moda nos ajuda a manipular a cultura fazendo com que algumas peças mudem completamente de um ano para o outro de uma temporada para a outra. Já parou para pensar nas botas das meninas? Tem anos que as botas vão até o joelho tem anos que as botas são mais curtas tem anos que são de bico fino de salto fino de salto grosso de bico redondo de bico quadrado até o joelho parece as paquitas às vezes parece de hipismo às vezes parece um coturno às vezes o coturno é dobrado o cano tem um tecido xadrezinho por dentro porque se por acaso você tiver com uma bota que parece coturno quando a moda é na verdade bota das paquitas até a metade da coxa é porque você não vale tanto na sociedade de consumo se você tem uma marca da moda você vale bastante se a minha roupa não diz nada não vale tanto ou se for uma marca que você sabe que vale menos eu não valho tanto e você não quer ser meu amigo mas se você tem uma marca muito legal que foi usada pelo Cristiano Ronaldo obviamente você é muito legal eu quero ser muito seu amigo você vale muito numa sociedade de consumo portanto você é melhor do que eu se ele disse essa ideia de status social é muito interessante porque eu compro coisas que eu não gosto com dinheiro que eu não tenho para provar para pessoas que eu não conheço que eu sou uma pessoa que eu não sou agora olha a sua volta tudo que foi comprado tudo que você comercializou por marcas ou quantas vezes você chegou na frente do seu roupeiro olhou e disse ai não tenho nada para vestir não tem nada ou culturalmente as roupas que existem no seu guarda roupa não são tão aceitas ou você engordou ou você queimou as roupas que tem ali dentro ou socialmente aquelas roupas já não valem tanto porque não foram consumidas recentemente e dentro de uma sociedade de consumo se você por acaso não consome você não vale tanto a globalização reduz as diferenças ou ela homogeneiza as pessoas várias pessoas andam em grupos e parecem iguais cada vez mais as pessoas se parecem uma pessoa dos Estados Unidos parece com uma pessoa da Europa parece com uma pessoa do Brasil parece com pessoas de várias partes do mundo e a gente percebe que esse processo de homogeneização que pode na verdade parecer que está reduzindo as diferenças entre as pessoas na verdade aumenta algumas intolerâncias porque vários grupos radicais acabam crescendo por conta dessa imposição cultural e esse processo que é cultural mas que também é econômico deve sempre ser visto de maneira racional eu de fato preciso consumir ou isso é feito para que eu consuma os celulares antes eram grandes as pessoas diziam nossa você tem um tijolo você não tem um celular mais tarde o tijolo foi diminuindo mais tarde ele foi ficando pequeno mais pequeno foi pequeno foi pequeno diminuiu tanto que ele não pôde ele chegou em um determinado limite e ele começou a aumentar 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 antes era um tijolo depois passou a ser pequeno hoje ninguém diz que estamos falando de tábuas de cortar carne os celulares estão cada vez maiores mas isso é uma imposição cultural se você tem um tijolo quando o certo é ter um celular pequeno você não vale tanto se você tem um celular pequeno quando o certo é ter um grande celular uma tábua de cortar carne você não vale tanto numa sociedade de consumo porque assim você não está incentivando as grandes empresas a produzirem e aumentarem os seus lucros alguns países são plenamente inseridos no processo de globalização nós vamos chamá-los de países centrais Estados Unidos Japão Coreia do Sul países da União Europeia nós também vamos ter alguns países que são chamados de emergentes algumas pessoas têm condições de consumo outras pessoas a maior parte vivem à margem do processo esses países como por exemplo os BRICS Brasil, Rússia, Índia China, África do Sul e outros países como México Argentina Turquia Indonésia são chamados de países emergentes e temos também os países periféricos que são aqueles que vivem à margem do processo da economia globalizada as empresas dos países centrais dominam a economia mundial algumas pessoas nos países emergentes têm condições de consumo e a grande parte das pessoas dos países periféricos não tem e vivem à margem do processo essa relação entre os países os tipos de países como nós vamos chamá-los hoje é um assunto para a nossa próxima aula divisão internacional do trabalho e nós vamos analisá-la no plano de estudos um pouquinho depois agora ficamos por aqui ficamos por aqui tendo a certeza de que você a partir de hoje estará bem melhor preparado sobre o assunto globalização e obviamente mais racional mais consciente em relação ao consumo até o próximo vídeo até o próximo momento espero ter contribuído tchau agora sim agora estou praticamente o Cristiano Ronaldo tchau tchau tchau